Vai, vai, começou, começou, vamos reagir Meu Deus, tá do lado? É, nossa Cara, é diferente do que vazou Ah não, não é não, ó Meu Deus, essa loucura Deixa eu ver aí também, vai JJ, o inimigo público número 1 Ele é preso, mano Os drogas são seus Os drogas são seus Nossa Nossa, que pesado isso, acho que ele tá indo pro tribunal Meu Deus Nossa Todo mundo tirando foto, Butz Eita Eita Olha a ilusão A naive, é branco meu Que da hora Esteve É esquisito, mas eu morei Uniforme preto É, olha lá, ele correndo Uniforme preto Não quer nem saber mais A galera é tudo em cima dele Meu Deus Olha lá Tá bom Não vou usar Não, ah, maldito Olha lá Fez sentido Porque ele sempre desafiou o Wong Caralho, todo mundo Alguém pode continuar sabendo? Não é assim que eu faço Isso funciona Então a MD vai esquecer tudo o que a gente viveu Ah, gado Caralho, o Ned Ele é meu melhor amigo E a tia Ned devia saber Para de falar Atrapalhou ele Atrapalhou muito de ver O que aconteceu? Nós mexemos com a estabilidade do espaço-tempo O multiverso é o conceito LAMP E é assustador Como sabemos poucos Olha lá o Electro O Electro Ah, essa cena finalizada Que linda É o Trim O Trim do Tome É o Trim do Tome Olha lá Tira a alma dele É Aranha de Ferro É Aranha de Ferro É Aranha de Ferro A bomba É igualzinha Agora Cuidado com o que você deseja, Parker Olha a garra Meu Deus Olha lá, pica Olha lá, pica AAAAAAAA Meu Deus, mano Ganhamos Mano Eu tô muito arrepiado, mano Tem mais alguma coisa? Acho que não Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus O que foi isso? Eu já vi isso ontem igual Que trailer foi esse? Mano, tá lindo Lindo Meu Deus do céu Que coisa linda, mano E eu gostei que o Toby não apareceu mesmo Meu amigo, é a melhor coisa Gostei de não ter aparecido agora Que trailer foi esse, mano? Meu Deus do céu Cara Foi isso Eu tô sem palavras Mano Eu tô sem palavras E eu já tinha visto o Vasco O mesmo trailer Mano, finalizado é muito lindo É muito lindo Finalizado o que? É o trem do Toby que ele segurou Isso aí Eles estão no deserto, mano Será que é? É sim Será? Não tem como ser É ele tipo no multiverso, assim Pode ser então, mano Mano, vai ter o Octopus Olha isso Vai ter o Doente Verde Olha isso, velho Caramba Deixaram ele jovem mesmo, ó Só que ele tá meio diferente do Sam Raimi Olhando assim, não tá? Meu Deus do céu Amém